Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora da falência do First Republic Bank, mais um banco americano que faliu, na verdade foi tomado pelos reguladores do mercado americano e vendido ao JP Morgan, numa operação que é claramente um bailout, ou seja, o governo está bancando o custo dessa história toda, muito parecido com o Credit Suisse e vários outros bancos que a gente viu quebrarem nesse meio tempo, e isso é um problema enorme no final das contas, porque isso deriva justamente da perda de valor do dinheiro. Os governos imprimiram dinheiro pra caramba na época da pandemia e agora estão com esse problema pra retirar dinheiro do mercado. Vamos entender o que está acontecendo e o que isso significa, a quebra desse banco, e o que vem mais adiante. Essas notícias foram sugeridas por Rei Voluntário, Chet GPT Comunista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o problema do First Republic Bank é similar ao do Silicon Valley Bank e de outros bancos americanos. É a questão dele estar preso em empréstimos de longo prazo com juros baixos. Os governos, para estimular a economia durante o período da pandemia, eles abaixaram muito os juros, inclusive o governo do Brasil fez isso também, e com isso muitos bancos que estavam cheios de dinheiros, entrou muito dinheiro também de ajuda, o governo deu um monte de apoio financeiro para as pessoas. E veja, quando o governo dá dinheiro para as pessoas, isso acaba chegando nos bancos, porque essas pessoas depositam esse dinheiro em algum lugar, elas não ficam com dinheiro físico em casa, ou muito poucas ficam com dinheiro físico em casa. Então, os bancos se viram cheios de dinheiro, e daí eles têm que aplicar esse dinheiro, mas todo o mercado oferecia apenas empréstimos de longo prazo e juros baixos. Então, essa crise que está acontecendo é justamente uma crise não de falta de fundos, mas de liquidez. O banco tem o dinheiro, mas está no empréstimo, que ele só pode sacar aquele dinheiro lá na frente, e o cliente quer o dinheiro agora. Por quê? Passada a pandemia, começou a aumentar a inflação, os governos precisaram aumentar a taxa de juros. Com isso, as empresas se viram em dificuldades, precisaram sacar o dinheiro que estava nos bancos, e aí os bancos se viram com essa dor de cabeça danada. Eles não tinham como tirar o dinheiro daquelas aplicações que vão levar muito tempo para terminar, e tem uma taxa de retorno baixa, porque foram contraídas no momento de juros baixos. Agora os juros estão altos, ninguém mais quer aqueles papéis de juros baixos, e os bancos têm esse problema enorme aqui. Vários bancos já quebraram esse ano. Veja, era esperado, a gente sabia que isso ia acontecer. 2023 seria um ano de crise e recessão no mundo todo, estava escrito isso já devido às políticas absurdas, tomadas, às ideias idiotas tomadas no momento da pandemia. Enfim, esse banco particularmente já estava mal desde o momento que teve a quebra do SVB, lá do Silicon Valley Bank, há alguns meses. O First Republic Bank já estava mal das pernas, tanto que outros bancos fizeram empréstimos para ele para tentar salvar o banco, mas não teve jeito, porque os clientes continuam tirando dinheiro, por mais que os outros bancos tenham garantido os depósitos, para para pensar, você vai deixar seu dinheiro num banco que está em vias de quebrar? Não vai, né? Você vai tirar o dinheiro de lá. Evidentemente, todos os clientes do First Republic Bank pensaram isso. Então, rapidamente tiraram o dinheiro, e com os clientes tirando dinheiro, o banco não tem como sobreviver. O que aconteceu foi, em última análise, isso daí. No final das contas, nesse último final de semana, teve mais uma queda grande do valor dele, e daí o órgão regulador americano, FDIC, retirou a licença do banco, ou seja, basicamente tomou controle do banco, e vendeu ele para o JP Morgan, que é um dos bancos enormes lá nos Estados Unidos. Isso aí foi muito lembrado, que em 2008, na crise de 2008, também teve um grande banco, que também foi vendido para o JP Morgan, ou seja, ficou muito similar a coisa toda com 2008, embora, preciso deixar claro, que a natureza das crises é diferente. Em 2008, foi uma crise justamente de alto risco em hipotecas, hipotecas que não estavam sendo pagas, então era realmente falta de dinheiro. Agora, não é falta de dinheiro, os bancos têm o dinheiro, só que eles estão presos em contratos de longo prazo, que eles não podem sacar imediatamente. Não deixa de ser um problema, não deixa de ser também uma insolvência isso daí. Enfim, o que o pessoal está apontando aqui. Primeiro, é a segunda maior quebra de banco em toda a história americana. O primeiro foi o Washington Mutual, que aconteceu também em 2008, justamente na época da crise das hipotecas. O Silicon Valley Bank, que estava em segundo lugar, na verdade é um pouco menor que o First Republic Bank. Então, o First Republic Bank acabou subindo um ponto, um degrau, e se tornou o segundo maior banco a quebrar nos Estados Unidos. E o que o pessoal está apontando aqui é que certamente isso daí foi um bailout, ou seja, o governo americano está bancando essa compra do JP Morgan, o JP Morgan comprando o First Republic Bank, então embora possa parecer que, ah não, são entidades privadas, uma comprando a outra e coisa e tal, não, por trás disso está o governo, não foi uma compra, o que aconteceu com o Credit Suisse, lá na Suíça também, não foi uma, não é que os acionistas resolveram vender, não, o governo virou e falou, olha só, vai ter que ser vendido para o seu concorrente, e ponto final. Foi o que aconteceu aqui no First Republic Bank também, e o governo está bancando todo esse problema lá. E aí, o que acontece a partir de agora? Então esse foi o problema, por isso que quebrou. Felizmente, para os correntistas não vai ter problema, porque, como eu disse, o governo está bancando tudo, menos mal, no final das contas, porque quem causou essa crise foi o governo também. O governo adora falar isso, se não fosse o governo, o capitalismo entrava em crise e quebrava todo mundo, se esquecendo que foi o governo que criou a crise com as medidas absurdas da pandemia, com jogar dinheiro no mercado loucamente, ou seja, o governo criou a crise e agora ele fala, não, está vendo, se não fosse o governo, quem resolveria a crise do capitalismo? É típico desse pessoal isso. Enfim, a crise foi causada pelo próprio governo, então nada mais justo que o próprio governo resolver esse problema. De qualquer forma, existe uma solução, muito melhor a longo prazo, que é você se tornar o seu próprio banco. O pessoal aqui fez uma ação aqui da criptografite, botaram uma van aqui na frente da agência do First Republic Bank com aquela secretária do Tesouro americana, a ministra da economia deles lá, segurando um cartazinho, compre bitcoin e coisa e tal. E essa é realmente a solução. O bitcoin, a grande vantagem é essa, você tira o governo da situação. Ah, isso quer dizer que ninguém vai mais perder dinheiro? Não, é lógico que vai. Crises vão continuar acontecendo, mas muito menores. Por quê? Porque elas não vão ser causadas pela desastrada intervenção monetária do governo. Então, você tirando o governo dessa parada, você vai continuar tendo crises, mas vão ser crises muito mais localizadas. Então, eu não sei, não estou sugerindo ninguém fazer nada, isso aqui não é um canal de sugestão de investimentos, mas a forma como eu estou me protegendo é através do bitcoin. Realmente, eu acho que esse é o caminho que vai seguir todo mundo no futuro. Até porque, você pode imaginar, já está rolando uma bolsa de apostas sobre qual será o próximo banco que irá quebrar. E já tem uma meia dúzia de nomes sendo cogitados por aí. Eu nem vou falar o nome desses bancos, porque você pode imaginar que imediatamente, quando começarem a circular os nomes desses bancos que são tonalistas de serem os próximos, imagina se você é um cliente de um desses bancos. O que você vai fazer? imediatamente vai tirar o dinheiro de lá, certo? E isso vai acabar causando a queda do banco. Então, mesmo que o banco não esteja mal nesse momento, o banco está lá tranquilo, funcionando, tudo ok, surgiu o nome dele no chamado bingo dos bancos americanos. O pessoal já está brincando com isso. Eu fizera a cartela do bingo com os vários bancos americanos para ver qual vai ser o próximo a quebrar. Dá para ver como é que isso é problemático. As pessoas têm que tirar o dinheiro. E quando tirar o dinheiro, vão botar onde? Enfim, é isso daí. Eu acho que vai ser duro, vai ser um ano ruim esse ano, vamos ter a recessão independente de qualquer coisa. Infelizmente, com o Lula aumentando o tamanho do Estado aqui no Brasil, isso vai piorar a nossa situação. A gente vai acabar tendo uma piora mais do que deveria ser, mais do que seria necessário devido ao aumento do tamanho do Estado. Mas é isso daí, não tem jeito de fugir de 2023. Essa conta iria chegar de qualquer forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.